Essas aqui são as sementes da Ravenala, uma planta que é parecida a espolhagem com uma bananeira e fica muito bonita, plantada em beira de muro em volta de piscina. Ela fica um show de bola, essa linda planta, a árvore do viajante ou Ravenala, tá? Ela se multiplica por semente ou por torceio, ok? Então tá aí um forte abraço, conheça a semente, a árvore do viajante ou Ravenala. Obrigado.